Estou aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Prudente, onde nós tivemos mais uma leitura de textos, desta vez com as queridas Natália Duval e Arlete Salles. Arlete, no momento, está em cena, né? Com o espetáculo Ninguém Dirá Que É Tarde Mais, né? Mas vocês já se encontraram em cena, né? E como é que foi esse reencontro aqui? Queria que vocês falassem assim, rapidamente. A primeira atração por esse projeto foi me reencontrar com a Natália, que nunca mais a gente tinha se visto profissionalmente, só socialmente, assim, pessoalmente. E é um texto bonito, né? Um texto feminino, que aborda todas as lutas e as problemáticas e as alegrias que nós mulheres estamos conquistando, né? Eu acho que é um momento muito interessante para o feminino e acho bonito que o Gustavo tenha se debruçado sobre esse assunto. e leve para o palco temas tão importantes, né? Uma peça absolutamente feminina, amorosa, terna. É uma delícia e acho que a reação do público foi esplendida, né? Muito bacana. Eu, pelo menos, me diverti. Agora, Natália, você sabe que o público fica com saudade, né? Então a gente tem esse gostinho aqui. O que a gente pode esperar da Natália? Não sei, não sei o que pode esperar. Hoje eu estou muito emocionada com esse espetáculo, mas é com essa leitura. A Arlete já falou quase tudo, né? Mas eu queria só acrescentar que a primeira peça, o primeiro palco profissional que eu pisei na minha vida foi com essa pessoa. Jura? É. E depois a peça de maior sucesso do Miguel Falabella também foi com ela. A Partilha. O primeiro espetáculo a gente está falando mais ou menos de que ano? A Roda Cor de Roda, foi Roda Cor de Roda, no ano lá de Dermilhia, foi lá para trás. 79, uma coisa assim. E melhor esquecer. Depois o texto de maior sucesso foi também com ela, texto de Miguel Falabella, Partilha. Então, e vindo para cá, eu fiquei pensando nisso tudo. O primeiro texto eu fiz com ela, o maior sucesso eu fiz com ela. Então a Arlete é uma pessoa que está muito ligada à minha história no teatro. Acho que é a história da minha vida, do meu ofício. Então, também, quando ele falou para mim, antes de ler, quando ele falou que era Arlete, quando o Gustavo falou com a Arlete, aí eu topei. Qualquer coisa seria muito bom estar com ela, ainda mais no texto dele, que é um jovem autor que está se mostrando muito talentoso. Gente, eu como público não tenho mais nada a falar, porque eu também estou emocionado. Isso aqui é uma coisa linda que a gente viu hoje. É só agradecer a vocês e desejar cada vez mais sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a todo mundo que está aí. E vamos ver a Arlete no teatro, hein, gente? Rio de Janeiro, Shopping da Gávea. Ninguém dirá que é tarde demais. Junto com Edvin e Luiz. É o 2 de setembro, ela está lá. Obrigado.